Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Quem não resiste a um bom iogurte, mas está em crise com a balança, ganhou uma alternativa que pode amenizar o problema. É o iogurte congelado, que além de muito saboroso, tem zero calorias. A novidade que tem chamado a atenção de muitas pessoas se parece com o sorvete, mas na verdade trata-se de iogurte congelado, conhecido como frozen. O produto, criado pelos italianos, se adaptou bem ao calor típico de Cuiabá e já caiu no gosto popular. O sorvete feito à base de iogurte pode ser servido assim, com frutas, cereais, caldas ou até mesmo algumas gloseimas. E é uma delícia. Em algumas lojas, existem mais de 40 opções para o cliente incrementar o produto. É um produto saudável, sabe? Então, ele é zero de gordura, feito com leite desnatado sempre, e é um produto leve, sabe? As pessoas que provam o frozen iogurte, as pessoas que estão acostumadas com sorvete, então notam uma diferença. E é exatamente por causa do clima que Karen decidiu investir no negócio. Com portas abertas há pouco mais de um ano, o comércio, segundo ela, vai de vento em popa. É bem incrível, todos os dias a gente recebe pessoas que ainda não conhecem o frozen, né? Mesmo a gente já estando aqui há tanto tempo, e as pessoas gostam muito, elas experimentam uma vez e voltam assim, porque elas gostam bastante mesmo. O alimento é rico em vitaminas A e B, e é encontrado em versões próprias até para quem tem restrições alimentares, como diabetes e intolerância à lactose. Para este engenheiro civil, o consumo já se tornou obrigação. Praticamente todos os dias eu consumo o frozen, né? Exatamente por ser um alimento natural, mais saudável, refrescante, né? E ideal para a gente que trabalha e também pratica o esporte, né? Este colega de Vitor também ficou atraído pela novidade, e decidiu adotar uma alimentação mais saudável. E eu posso misturá-lo a frutas, né? E nozes, por exemplo, granola, que são alimentos saudáveis também.